Luan Henrique, o magro da sofrência Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beija depois da minha Eu desejo o que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro, mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga, desamor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Faz ficar e rezar Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga, desamor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar De figar, de rezar Pra impedir você de vir me procurar Luan Henrique, o magro da sofrência O magro da sofrência Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro, mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga, desamor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Faz ficar e rezar Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga, desamor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem ficar, nem rezar Vai impedir você de vir me procurar Luan Henrique, o magro da sofrência O magro da sofrência Vai impedir você de vir me procurar Tchau